O requerimento para a Constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito foi aprovado de forma unânime pelos deputados de Santa Catarina. O objetivo da criação da CPI é investigar a suspeita de irregularidade na compra de respiradores pulmonares, feita pelo governo do Estado. Os nove membros terão até 120 dias para investigar a dispensa de licitação dos 200 equipamentos que tiveram um custo total de 33 milhões de reais. O alto valor de cada aparelho, o pagamento realizado de maneira antecipada, a não entrega do material e a maneira como a licitação foi realizada foram citadas no documento. Com a aprovação do requerimento, os líderes partidários terão até a próxima terça-feira para indicar os membros da comissão. A assinatura de 39 parlamentares mostra que a Assembleia Legislativa efetivamente está comprometida em fiscalizar todos os contratos que firma o governo do Estado, em especial esse contrato dos 33 milhões, que tudo indica foi uma fraude aplicada contra o governo do Estado. Então, a Assembleia Legislativa cumpre o seu papel, instalando a CPI nos próximos dias e agora é trabalhar, apresentar o relatório o mais rápido possível e identificar os culpados desse milionário prejuízo causado aos cofres de Santa Catarina e aos contribuintes desse Estado. Nós vivemos um momento de crise, um momento difícil e no meio da crise temos ainda a crise da crise. Essa compra dos respiradores realmente é uma compra que está sob suspeita e a Assembleia Legislativa não podia se furtar a fiscalizar, que é o seu papel, no momento de tanta dificuldade. O que vai fazer também o Ministério Público, vai fazer o Tribunal de Contas e o Poder Judiciário. Nós tivemos um requerimento de CPI histórico com a unanimidade dos deputados subscrevendo o requerimento e certamente nós vamos fazer aquilo que a sociedade quer. A sociedade quer saber como se paga uma compra de 33 milhões antecipadamente, sem nenhuma garantia que se vá receber os equipamentos. Os deputados também aprovaram de forma unânime um requerimento da Comissão Especial, que acompanha os gastos do Executivo no combate à pandemia. Foi solicitado ao governador Carlos Moisés o afastamento imediato de Elton Zeferino, do cargo de Secretário de Estado da Saúde. Eu acredito, e a Comissão também acredita, e é verdade, o próprio plenário aprovou por unanimidade, cometeu vários ilícitos administrativos. Primeiro, não fez publicar no Diário Oficial a dispensa de licitação. Segundo, no portal da transparência ainda consta o número dos empenhos, mas não consta mais a sua liquidação. E depois, também no meu entendimento, salvo mais juízo, houve fraude. O que significa fraude? Certificaram que a mercadoria chegou, com as mesmas especificações pedidas, para que pudesse fazer a liquidação do empenho e ser autorizado o pagamento. O plenário aprovou por unanimidade o afastamento do senhor secretário, que vai ser encaminhado ao governador para as providências.